Oi, gente! Hoje o assunto é os benefícios do própolis para a sua saúde capilar. Vim aqui de cara lavada para falar contigo vários benefícios desse remédio natural que você precisa ter em casa. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você ou alguém que você conhece já tomou própolis, ou extrato de própolis, né? Como nós encontramos aí nas farmácias em casa de produtos naturais. Mas você sabe qual o motivo? Você sabe quais os benefícios do própolis? E principalmente quais os benefícios do própolis para a sua saúde capilar? Hoje eu vou trazer, vou abordar esse assunto e eu te peço para você ficar até o final, que é bem importante. Não posso esquecer de te pedir para já deixar o seu like, lógico, se você gostar desse vídeo. Também se não gostar, classifica ele para mim. Eu quero entender se você está gostando ou não. Então deixa o seu joinha para mim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá. Extrato de própolis. Nós encontramos dois tipos. O própolis vermelho, que nós chamamos de própolis tradicional, e o própolis verde. Também encontramos ele na diluição à base de água e na diluição à base de álcool. Particularmente, eu considero a base de álcool melhor. Por que, Maíra? Devido à concentração e à conservação. Como ele é um remédio natural, um produto natural, criança também pode usar sem contraindicação. Lembrando que, quando nós falamos em criança, sempre devemos levar em consideração as orientações do pediatra ou da nutricionista responsável. Porque até os dois anos de idade, a criança tem uma fragilidade das boas bactérias. Ela ainda está formando o sistema imunológico dela. Então, por isso, nós temos que ter um peso dois. Sempre perguntar para pediatra ou sempre perguntar para a nutricionista responsável. Mas, das demais situações, não há contraindicação para o uso do própolis. Ele é um produto natural que é encontrado em volta da colmeia, que a natureza perfeita do Senhor deixou para quê? Para proteger a colmeia da ação das bactérias, fungos e vírus. Como assim, Maíra? Vírus também? Vírus também. E antes que você me pergunte, eu já vou te responder. O própolis ainda não existe estudo, porque também está muito recente, que comprove a ação muito importante, bem considerada, do própolis contra o coronavírus. Mas, ele é... Uma das propriedades dele, já começando aqui com as propriedades, ele é antiviral. Então, no mundo em que vivemos, nós estamos em constante poluição. Então, nosso corpo, naturalmente, pelo ar mesmo, nós temos, nós contraímos radicais livres por intoxicação. Segundo fator principal de intoxicação é por meio dos alimentos. Dependendo da cultivação, o nível muito alto de agrotóxico Intoxica o nosso corpo e aí, dando uma carga maior de radicais livres, o que causa inúmeros prejuízos para o nosso corpo. Não só o envelhecimento precoce, mas também inúmeros malefícios para o nosso corpo. Como, por exemplo, um deles, a inflamação. Não sei se você sabe, mas a inflamação é um dos casos, um dos principais causadores de queda capilar importante. Queda capilar severa. E o própolis vai te ajudar nesse combate aí, nessa prevenção, porque ele é rico em antioxidante. Segundo a propriedade, ele é antioxidante, ou seja, ele vai te desintoxicar dos radicais livres. Ele também é antibactericida. Vou falar aqui já as propriedades, para depois eu não esquecer de nenhuma. Então, como eu falei, ele é antiviral, ele é antioxidante, antibactericida, anti-inflamatório, antitumoral, anticâncer. Ele é antitumoral e anticâncer, porque nem todo tumor é maligno. Então, ele atua de forma muito importante no tumor, até mesmo para não se transformar, vamos dizer assim, se formar um tumor maligno. Então, ele atua de forma importante. E ele é antiprotozoário. Como assim, Mayra? Ele também ajuda a liberar aí os vermes? Exatamente. Ele vai atuar de forma importantíssima e bem potente contra a ação aí de vermes, que também é um causador de queda capilar severa. Mayra, mas posso usar o própolis todos os dias? Não. Você não pode usar o própolis todos os dias, porque, como eu disse, ele é um antibiótico natural, mas não é porque ele é natural que você pode utilizar todos os dias, porque seu corpo vai se adaptando e quando você realmente precisar, ele não vai atuar da forma que é para ele atuar. Então, particularmente, eu utilizo, eu faço um shot semanal. Eu pego própolis e outros componentes antioxidantes com outras propriedades e tomo um shot semanal, eu e o meu esposo. Mas você pode, se for para você e você não é criança, você pode também fazer esse shot, tomar esse shot ou simplesmente tomar uma quantidade mínima de 10 gotinhas até 30 gotas numa colherzinha direto, tomar ele direto ou diluir ele na água. Então, tá certo? E assim, não tem contraindicação, como eu falei, lembrando da exceção de crianças menores de 2 anos para você verificar com a sua pediatra ou a nutricionista responsável pela sua criança. É importante você saber que a diferença do própolis vermelho para o própolis verde, primeiro, é a quantidade da concentração do própolis. Trouxe aqui um exemplo, não falando de marca, mas é porque é a que eu tenho em casa, o própolis vermelho. No dia que meu esposo foi comprar, provavelmente não tinha um verde. Mas, entre você comprar o outro própolis e não comprar, dê a preferência para comprar o que tiver, porque é importante você ter em casa. Isso eu estou falando porque, na minha opinião, o própolis verde é melhor. Ele é extraído somente, ele é extraído no Brasil, ele é exclusivo à cultivação no Brasil. Eu até botei aqui, deixa eu só abrir aqui bem rapidinho. Ele é uma planta nativa do Brasil, conhecida como vassourinha ou alecrim do campo. Ou seja, é uma planta brasileira. Então, mais um motivo para você dar muito valor a esse remédio natural que você precisa ter em casa. Fique atento, para sempre que você for comprar, ela precisa ser livre de cera. Porque, se ela for livre de cera, a quantidade de flavonoides dele é melhor. E a ação do anti-câncer vai ser melhor também. Tá certo? Pode também ser consumido em cápsula, não há diferença. O extrato puro, a concentração é maior. Em cápsula, você vai precisar tomar uma quantidade maior de cápsula. O extrato puro, a quantidade de gotas é menor. Então, eu sempre prefiro também o em gotas. Tá certo? Como eu falei, esse é um vídeo explicativo, mas de algo que não pode faltar na sua casa. Principalmente para a sua saúde capilar, porque são muitos benefícios. E lembrando também, eu até já falei, você não pode tomar para sempre. Eu tomo uma vez por semana ou a cada vez que nós nos sentirmos, sabe, com aquela indisposição. Então, você pode tomar na ação de prevenir. E se porventura você vier a gripar ou tiver qualquer mal-estar, você também pode tomar. Ele vai atuar de forma mais lenta, por ser natural, mas vai sim atuar como um antibiótico natural para evitar realmente o início do antibiótico. E meninas, se você ainda não me segue no Instagram, meninas e meninas, Maíra Leite Oficial é a página. Vai lá, me diz que veio do YouTube. Pelo menos três vezes por semana eu coloco o vídeo para vocês aqui. Eu falo sobre cabelo e terapia capilar de forma integrativa, porque eu entendo que com todas as bases bem estruturadas, eu consigo uma saúde capilar realmente de verdade. Então, eu defendo as áreas sociais, emocional, espiritual e física, que eu incluo a nutricional. Então, aqui no canal, sempre você vai me ouvir falar de cabelo de forma integrativa. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloca aqui embaixo. Vou ter a maior satisfação de te responder por vídeo. E me diz, eu quero saber, você já usa própolis? Se usa, quantas vezes por semana? Qual a quantidade? Como é que você usa? Eu também quero saber como você faz o uso aí na sua casa. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.